Desculpa ligar essa hora, devia deixar pra depois Eu fico impossível assim quando penso em nós dois Por fora essa cara de nada, por dentro gritando e falada Percebendo que você não vai me ouvir Pois saiu de casa pra imaginar Como fosse viver sem mim E ela vai voltar Pois não é no mesmo lugar Eu também vou mudar e mudar E aprender que dois de nós se acostumam E aí E aí Amém.